Você acendeu o pavio da minha curiosidade, você usou a expressão seguinte, quatro anos, se eu pensar em mais quatro anos, você usou a expressão quatro anos, pra ficar pronto a todo vapor. São mais duas eleições. De alguma maneira, isso é colocado dessa forma, não tô dizendo por você, mas as situações são postas dessa maneira, pra que a gente tenha o embarrigamento, digamos assim, né? Justamente pra uso eleitoral? Porque se são mais quatro anos, nós temos mais duas eleições pela frente, pras pessoas explorarem esse hospital na questão política, ou não? É, né? Exatamente na campanha da Maria Vitória, ela falou, né? Em Maringá, o hospital da criança, né? Então, assim, ela usou isso de forma errada, realmente, porque não tá funcionando, né? Então, é difícil. E a pessoa não pensa, né? Que enquanto ela está usando de forma eleitoreira, tem gente passando necessidade de ter um hospital pra atender as crianças. Então, é lamentável que chegamos a esse ponto, né? Uma coisa bacana, que ajudaria muita gente, ainda tá dessa forma, né? Mas eu ainda não vejo o pleno funcionamento dele pro ano que vem, infelizmente. Então, eu acho que talvez a gente tenha ainda mais duas campanhas eleitorais que possam ser utilizadas ainda, de forma eleitoreira, a construção e a viabilidade do hospital. Eu acho que é uma coisa natural, de forma negativa, né? Que se usa desde o início da promessa de um hospital da criança, já se usou. Na foto, no dia, na do início, lá das obras, iniciou. A campanha, pra usar, né? Aí, no decorrer, tal, essa campanha, que eu, sinceramente, se eu fosse político, eu me sentiria um pouco envergonhado de dizer que ia ficar pronto, passou tanto tempo. Aí, quando terminar o hospital, provavelmente também vai ser usado pra campanha. Então, infelizmente, a obra pública, nós estamos sujeitos a isso. Ô, Namã, é o seguinte, hoje é dia da padroeira do Brasil, mas também, nominalmente, é dia das crianças. Calma, Namã, não fique preocupado. Não vou te colocar em saia justa, fique tranquilo. Mas me parece que no dia das crianças, é aqui que eu quero pegar, seria um grande presente. Mas, no entanto, as crianças são esquecidas, colocadas em segundo, terceiro, quarto, quinto, sei lá que plano que elas estão. Então, porque não me parece uma preocupação com quem tem família com criança precisando de tratamento pra câncer ou doenças raras, que é o verdadeiro nome do hospital, tá? Sim, vamos começar tratando aí da questão da padroeira. Não existe igreja perfeita, né? Todas as igrejas têm as suas dificuldades doutrinárias e os seus problemas. Não são somente os católicos, né? Que alguns evangélicos entendem, né? Que ela tem as suas questões doutrinárias e isso é verdade. Mas nas igrejas evangélicas também existem os seus problemas doutrinários. Então, isso é só pra deixar claro que a pessoa de Jesus é o único que a gente pode centralizar a nossa vida dele, sabendo que é ele quem nos garante o acesso a Deus e que as demais instituições, sejam elas católicas, evangélicas, pentecostais, neopentecostais, tenha as suas lutas doutrinárias. Dia da criança. Pois é, a gente tá discutindo aqui um tema sobre a criança, né? Que é a questão da saúde para as crianças. E a nossa cidade é uma cidade de classe média. Então, muitos problemas que a gente não sabe acontecem com as nossas crianças e elas não são atendidas. Porque essas pessoas que ainda conseguem chegar até ter acesso a alguém que intercede, que procura uma outra cidade, né? Como é o caso, são pessoas que têm um pouco de voz. Agora, nós não sabemos, nós não temos ideia do que acontece com a população ao redor, não só de Maringá, né? Tem outras cidades que dependem do Serviço de Saúde de Maringá e que as crianças não são atendidas, porque não são adequadamente atendidas. De um modo geral, a gente tem eleições a cada quatro anos, né? A gente tem duas eleições, né? A cada quatro anos, a cada dois anos, portanto, a gente tem uma eleição. E a gente termina discutindo essas questões, quando as questões ideológicas e políticas, quando, na verdade, o papel, vamos dizer assim, dos nossos vereadores, dos órgãos de fiscalização, é verificar se esse executivo está cumprindo as suas funções, né? De atender a população mais pobre. É, entristecedor, a gente ouviu uma notícia dessa, né? Que uma pessoa da nossa cidade tem que sair recorrendo a outras cidades com menores condições até de verbas e de atendimento para ser atendido em coisas básicas, às vezes. Nós sabemos aqui na nossa cidade que muitas pessoas já deixam Maringá para ir em outro lugar. Aqueles que têm condições de serem atendidos. Leva os seus filhos, pega o avião e leva para outra cidade. Para longe daqui, né? Leva para São Paulo, para Curitiba, porque não se tem um atendimento adequado na cidade. É muito lamentável que a própria população não exija da Câmara dos Vereadores e dos demais órgãos de fiscalização para que essas questões sejam tratadas pontuais. Não é só uma questão do hospital, é uma questão de administração. Enfermidades, a gente precisa ter previsão de quando essas enfermidades podem acontecer num lugar, num hospital, numa cidade e ter o atendimento adequado. Qual é a dificuldade de se fazer isso? De se prever as coisas. Não se prever para ficar esse caos aí, porque tem interesses que a gente não sabe, né? Que estão por trás disso. E que a população fica à mercê desse conjunto de pessoas que se afirmam aqui, fazem promessas as mais variadas. E a cada dois anos a gente fica aqui discutindo. E daí, o senhor vai cumprir a promessa? Porque a gente não tem um órgão que fiscalize. Quem que tem que fiscalizar isso? Os recursos vêm de onde? Governo federal, governo estadual, municipal. Então, que a Assembleia, que a Câmara dos Vereadores verifique o que está acontecendo. Fiscalize, trate. É, essa é a minha palavra. Tá bom, né? Vamos lá, ô Fernando Tupan, ó, é o seguinte, não tem previsão no orçamento para esse hospital, foi usado como mote na campanha eleitoral para angariar votos. Agora, segundo a previsão do Agnaldo Vieira, que tem mais quatro anos aí pela frente, significa que temos mais duas eleições ainda para engolir político prometendo a entrega do Hospital da Criança. Dá para acreditar? Ó, Paulo Caetano, eu primeiro quero falar o seguinte, não é porque o Bolsonaro vai ganhar que o Ângelo Rigon tem que ficar achando que o país, ano que vem, vai estar horrível. Eu acho que vai estar melhor para a hora. Bom, e isso pode ajudar até na construção. A construção está pronta. O que está precisando aí no Hospital da Criança é pegar, fazer uma licitação e fazer o pessoal do Pequeno Príncipe aqui de Curitiba cuidar. Tem equipamento? Ótimo. É meio passo andado. O SUS vai bancar o salário do pessoal. Não sei porque está demorando. Mas uma coisa eu acho bacana, se eles usarem o espaço de lá, não só para ser um centro de atendimento, mas usar o equipamento, já está cumprindo metade do objetivo. E isso eu acredito que possa ser feito ano que vem com uma simples emenda no orçamento. Você sabe como que é, né? Não é muito difícil, tendo vontade política, isso acontece e merece. Porque eu vou te falar uma coisa, viajar 400 quilômetros, como às vezes acontece, trazer a pensada daí de Maringá aqui para o Pequeno Príncipe, não é fácil. É uma mobilização e tanto, não é, Paulo Caetano? Então, vamos lá.